Não é mesmo ser bom, é só ser respeitado, eu sei que eu preciso desabafar No GP de Las Vegas dessa madrugada, um momento que não passou despercebido Foi o protagonizado pelos pilotos da Ferrari Que fizeram uma boa corrida e terminaram na terceira e quarta colocação O que é excelente para o campeonato de construtores Porém, após a corrida, Leclerc estava muito descontente com todos Já que a Ferrari teria pedido para Sainz ceder posição para Leclerc em determinado momento E depois, pediu para Sainz não ultrapassar Leclerc na reta final da corrida Com Sainz não obedecendo e passando mesmo assim indo para o pódio ao invés de Leclerc E quando a corrida terminou, Leclerc foi parabenizado no rádio por fazer sua parte Com o piloto aproveitando a oportunidade para falar tudo o que queria Após a corrida, o piloto foi questionado sobre esse desabafo e sobre essa situação com Sainz Dizendo que não vai entrar em detalhes sobre tudo o que aconteceu Já que muitas coisas foram discutidas antes da corrida e não foram cumpridas Já Sainz afirmou que também estava frustrado em sua corrida Já que deixou Leclerc passar em determinado momento Mas entendeu que a Ferrari não fez uma estratégia muito boa para ele Com ele perdendo muito tempo em sua corrida E dizendo que Leclerc não está feliz, mas ele também não está feliz como as coisas aconteceram Bom, de qualquer forma, climão na Ferrari e Leclerc revoltado Mas me diz aí, acha que Leclerc está certo em reclamar? Ou não, ele deveria ter mantido essa posição na pista E aí